E as pessoas vão conhecer hoje uma menina linda de São José do Abril, da Penha. Bem-vindas, bem-vindas todas. Interlagos, também interlagos, um pouquinho mais tempo, isso que importa. O Chico Assur, bem-vindos e perus. Imagina a galera de Majiguaçu que vai sair daqui embora. Remédios? Vou dar o peru daqui. Remédios! Ah, bonitas! Compresse! Serra Negra! Estreirante! Que bonito! Obrigada, de verdade. Bata! Bata! Bita! Bata! 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 Eles tão batendo aqui, ó. Um palme batendo aqui, ó. Bata!